tudo o que está acontecendo. Deixa eu me apresentar aqui para vocês, para quem não me conhece ainda. Meu nome é Eduardo Macedo. Estou falando aqui diretamente da cidade de Caruaru, no Pernambuco. Desenvolva esse projeto que a gente vai estar passando para vocês aqui hoje há pouco mais de cinco anos. Posso afirmar para vocês que é um negócio que mudou a minha vida e a vida da minha família por completo. Antes de trabalhar nesse negócio, antes de trabalhar nesse segmento, eu trabalhava aqui em Caruaru, na prefeitura. Trabalhei na Fundação do Cultura e Turismo aqui em Caruaru. Também fiz faculdade. Na verdade, comecei na faculdade. Sou ex-estudante de ciências contáveis. Um dos meus objetivos era terminar a minha faculdade de contabilidade e abrir o meu próprio escritório, sendo que parei para analisar a vida daquelas pessoas que estavam se formando. E percebi que não era a vida que gostaria de ter. Então, meio que ali foram indicadores que minha vida estavam me fornecendo, que me mostrava que eu precisava fazer alguma coisa diferente. E no mercado tradicional, eu estava bem incomodado, confesso, estava bem insatisfeito. Como assim, Edu? Insatisfeito? A minha realidade era que eu vinha, pessoal, trabalhando para pagar a conta. Passava o mês todo trabalhando, recebia o salário, pagava as contas, ficava sem dinheiro. E eu estava cansado de trabalhar para pagar a conta. Estava super incomodado com isso. Foi quando um amigo meu me chamou para conhecer esse modelo de negócio. Confesso que, a princípio, eu já tinha ouvido falar e tal, mas eu nunca tinha parado para ouvir. Até então, eu só tinha um que tinha me falado para cima e tal, mas ninguém nunca tinha sentado para me explicar de fato como funciona o projeto, do jeito certo. E foi aí que o Micael, o cara que eu sou extremamente grato, do fundo do meu coração, lembrou de mim e me convidou para conhecer esse negócio. Assim como você, que está convidado aqui hoje também, que está aqui, o meu papel hoje vai ser de passar informação. Meu papel hoje vai ser de mostrar como funciona esse negócio. Então, se por acaso você está em um lugar que está barulho ou que você não consegue prestar atenção direito, vai para um quarto ou algo do tipo para que você possa, de fato, prestar atenção. Eu te garanto que nos próximos 20 minutinhos que a gente vai passar aqui, eu te garanto que vai fazer sentido. Quando o Micael chegou para conversar comigo, só para vocês entenderem o nosso negócio, é um negócio que é um sistema de distribuição global de produtos e serviços. Então, sejam todos bem-vindos. Se quiser, pega papel e caneta. Eu sempre gosto de estar com papel e caneta do meu lado, porque se por acaso surgir alguma dúvida ao longo da apresentação, você anota e no final você tira com a pessoa que te convidou. Beleza? Mas vamos lá da início. Quando o Micael chegou para conversar comigo, muitas coisas ele me fez refletir sobre o que estava acontecendo na minha vida e uma série de coisas. E uma das perguntas que ele me fez foi o seguinte, pessoal. E eu gostaria que você refletisse nisso também. Daqui a cinco anos, fazendo o que você faz hoje, como é que vai estar a tua vida? Eu confesso que, quando ele me fez essa pergunta, eu parei para analisar e eu vi que minha vida ia estar do mesmo jeito. E o que foi que eu percebi? Eu disse, espera aí, se minha vida daqui a cinco anos vai estar do mesmo jeito, qual é a melhor hora para fazer alguma coisa diferente? Daqui a cinco anos, quando eu vi que nada mudou, o agora. E eu parei para pensar e cheguei à conclusão que era agora. E assim, pessoal, eu sempre sonhei em ser dono do meu próprio negócio, sempre tive vontade de empreender, porque eu não tinha a condição financeira para abrir meu próprio negócio. Não sei se você já sonhou em ter seu próprio negócio, mas esse era um dos meus sonhos. Eu sempre sonhei em ser dono do meu próprio negócio e tal. Mas quando eu pensava em abrir meu próprio negócio, eu lembrava também que não é só abrir, mas existe um monte de custo fixo e uma certa coisa que eu não tinha como suprir. Então, assim, foi quando eu parei para analisar, né? Eu escutei uma frase um dia, não sei se você já ouviu essa frase, mas que dizia o seguinte, na vida ou você trabalha para realizar o seu sonho ou você vai ser contratado para realizar o sonho de outra pessoa. E isso faz todo sentido, porque se você parar para analisar, ou você trabalha para realizar o seu sonho, você vai ser contratado para realizar o sonho de outra pessoa. E eu parei para perceber que muita coisa estava mudando. Eu não sei se você acredita em estabilidade e segurança, mas eu tenho certeza que você sabe que estabilidade e segurança não é para sempre. Por quê? Por conta de uma série de coisas que estão acontecendo. Está aqui, ó. Mudança de governo, aumento de impostos, pandemia, revolução tecnológica. Pessoal, por conta da pandemia, são mais de 14 milhões de desempregados, além dos milhares de autônomos que fecharam seus negócios e não conseguiram abrir mais. E a gente sabe que isso é a ponta do iceberg. Por que é a ponta do iceberg? Porque a gente sabe que infelizmente a tendência é piorar agora em janeiro. Por quê? Porque em janeiro o auxílio emergencial acaba. E o auxílio emergencial acabando é mais de 50 milhões de pessoas que vão ficar sem esse benefício. Então, a gente sabe que realmente, por conta de tudo que está acontecendo, na crise e tal, sendo que eu sempre digo, a crise pode representar duas coisas. Eu não sei o que representa para você, mas na crise pode representar oportunidade e perigo. Eu não sei o que a crise representa para você, mas, para mim, a crise representa oportunidade. Eu entendi que, na vida, enquanto um chora, outros estão vendendo lenço. Então, hoje você está conhecendo a oportunidade que você tem a possibilidade de ir na contramão da crise. Então, quando eu busquei estudar o mundo do empreendedorismo, eu li um livro chamado Negócio do Século XXI, que foi escrito pelo mesmo autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é Robert Kiyosaki. E, nesse livro, Negócio do Século XXI, ele criou o quadrante de fluxo de caixa, que separa exatamente os quatro grupos de pessoas que existem no mundo. E eu gostaria que você parasse para analisar, nesse momento, em que lado do quadrante você está. Existe o quadrante do lado esquerdo e existem as pessoas do lado direito. O lado esquerdo do quadrante são aquelas pessoas que buscam segurança, que é quem? Os empregados, era o meu caso, cinco anos atrás, e os autônomos. Os empregados são aquelas pessoas que trocam tempo por dinheiro. Já os autônomos são aquelas pessoas que trabalham para si próprios, mas trabalham na zona de esgotamento. Ou seja, se não trabalha, não ganha. E eu parei para pensar e cheguei à conclusão, porque até então eu achava que a solução dos meus problemas era trabalhar para si próprio. Se você parar para analisar, a diferença entre empregado e autônomo é que o empregado tem um patrão e o autônomo, ele é que é o próprio patrão. E um dos meus maiores sonhos era construir um negócio que me proporcionasse liberdade. Liberdade de quê, Eduardo? Liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade financeira no médio e longo prazo. Liberdade de tempo é você poder escolher a hora que você trabalhar. E não ficar dependente de um sistema onde você tem que trabalhar de segunda a sexta de tal hora a tal hora para poder aproveitar o sábado e domingo. Assim como eu, eu conheço milhares de pessoas que vivem desse jeito, querendo que cinco dias passem muito rápido para poder aproveitar dois. Chega sexta-feira, coloca até aquela musicazinha lá no WhatsApp, né? Chega sexta-feira, eu vou aqui na Sandy e tal. No domingo, toca a música do Fantástico, já bata aquela velha, aquela depressão. Por quê? Porque sabe que na segunda tem que trabalhar de novo. E eu não queria isso para mim, por mais que eu tivesse condicionado a isso. Eu queria também ter um negócio que me proporcionasse liberdade geográfica. Como assim, Edu? Um negócio que, se eu quisesse trabalhar de casa, eu pudesse. E, para você ter noção, sexta-feira à noite, eu estou trabalhando na sala da minha casa. Isso é que me encanta no projeto. Eu tenho um negócio que eu posso estar dentro do meu carro, posso estar viajando, posso estar em casa e eu posso desenvolver. Por quê? Porque hoje existe algo a nosso favor, que é a internet. E a internet, querendo ou não, curtou muito os laços. Então, assim, está tudo mais simples. Agora, por conta desse meio de comunicação, que é a internet em si. Então, assim, o que eu percebi é que o grande jogo, se você almeja a liberdade, é você sair do lado esquerdo do quadrante e vir para o lado direito. Porque o lado direito, as pessoas do lado direito, são aquelas pessoas que buscam liberdade. Sendo que, até então, antes de conhecer esse projeto, pessoal, era impossível vir para o lado direito do quadrante. Por quê? Para o lado direito do quadrante, para a minha pessoa, eu sabia que, tipo, para você vir do lado direito do quadrante, peraí, quem é que está do lado direito? É aquelas pessoas que são investidoras, aquelas pessoas que têm uma rede de franquias, é aquelas pessoas que têm um grande negócio. E eu não tinha como ter isso. Eu venho de família simples, ganhava o salário mínimo, e estou, tipo assim, isso era fora da minha realidade. Até o dia que o meu amigo, o meu, mostrou esse negócio, e ele me mostrou como sair do lado esquerdo do quadrante e vir para o lado direito para ter uma vida com mais liberdade. E é justamente aqui que eu vou estar te mostrando hoje, tá? O nosso negócio é para você que quer ter mais liberdade, que, assim, quer ter tempo livre, que quer ter uma estabilidade na vida, que quer ter uma renda extra, que quer contribuir na vida de outras pessoas. Isso, para mim, é o que o mais bom nesse negócio, é o poder contribuir na vida de outras pessoas. Então, hoje você está acontecendo um negócio que você não vai ter risco, que você vai poder trabalhar de casa nas suas horas vagas, isso é o que é mais interessante, não ter foi-chefe, não ter funcionário, ter qualidade e recorrência, entendeu? Isso, para mim, é o grande diferencial do nosso negócio, aqui no nosso negócio tem recorrência. Então, o negócio em si, ele é baseado em quê, Eduardo? Você já ouviu falar de Uber? Pessoal, Uber é uma das maiores plataformas de carros do planeta, mas o Uber não tem um carro. O que é que o Uber faz? O Uber apenas é o conector. Ele conecta pessoas, que é a necessidade, as pessoas, elas querem se locomover, e o aplicativo do Uber conecta a solução, que é aquelas pessoas que prestam um serviço. Por existir essa conexão, a plataforma do Uber ganha uma comissão. Mas, pensa comigo, quando o pneu do carro fura, quando tem manutenção do carro para fazer, é o aplicativo do Uber que paga ou o dono do carro? O dono do carro, concorda? E aí dele, se não prestar um serviço de qualidade. A mesma coisa é o iFood. O iFood é uma das maiores plataformas de restaurante do planeta, mas o iFood em si não tem nenhum restaurante físico. O que é que o iFood faz? Apenas conecta pessoas, que é a necessidade de consumir, de comer, à solução, que é o serviço de restaurante, por fazer essa conexão, a plataforma do iFood ganha uma comissão. No nosso negócio, pessoal, funciona exatamente do mesmo jeito. Você vai ser o quê? Você vai ser o conector. Você vai fazer a mesma coisa que o Uber, que o iFood, que essas grandes plataformas fazem. Que é, primeiro de tudo, se conectar à empresa para consumir com desconto. E quando eu vi a palavra desconto, já me brilhou os olhos, porque eu disse, peraí, desconto, todo mundo gosta. E, segundo, é você ter a possibilidade de conectar pessoas nessa plataforma e, por você conectar pessoas dentro dessa plataforma, a partir de agora, você vai ser remunerado. Mas vamos lá. Eu quero começar falando, primeiramente, sobre desconto. Quem é que gosta de desconto? Sarah, você é convidada, amiga? Você é convidada? É, perfeito. Pronto. Minha amiga Sarah está aqui com ela, estou com a câmera ligada, estou vendo ela aqui. Deixa eu lhe perguntar um negócio, Sarah. Você gosta de desconto? Faz assim para mim, você gosta. Gosta? Ótimo, perfeito. Quando eu vi o negócio a primeira vez, eu disse, rapaz, só o fato de consumir com desconto já é vantagem. Aí você pode estar se perguntando, peraí, Eduardo, como é que eu vou consumir com desconto? Eu vou te mostrar agora. No mercado tradicional, funciona assim. Para o produto sair da fábrica e chegar no consumidor final, no cliente final, ele passa por diversos intermediários, que é o quê? Propaganda, distribuidor, atacadista, varejista, até chegar no cliente final. Você tem que pensar comigo uma coisa, quem paga o lucro desses intermediários? É a fábrica ou o cliente final? O cliente final, concorda? Por isso que o produto chega mais caro na sua mão. Agora, imagina você ter a possibilidade de livrar todos esses intermediários, de cortar todos esses intermediários e pegar o produto com preço de fábrica. Seria interessante para você? Você imagina, você consumir com desconto. Quando eu vi isso a primeira vez, eu disse, só o fato de consumir com desconto é uma vantagem. Você não quer ir a quitar, além de você consumir com desconto, que é o primeiro benefício de você se associar a essa empresa, você vai ter a possibilidade de compartilhar tanto os produtos quanto a oportunidade de negócio e, por você fazer isso, você vai ser comissionado. Então, peraí, Eduardo, qual o teu papel? Qual o meu papel? O teu papel é consumir com desconto e, se quiser ter remuneração, compartilhar a oportunidade de negócio e os produtos com outras pessoas. Qual é o papel do grupo corporativo? Qual o papel da empresa? Quem é o grupo corporativo, Edu? Hoje, dentro da nossa empresa, a gente tem o Grupo RinoD, em parceria também com o Banco Santander, que é um dos maiores bancos do mundo. A gente também tem a Robertete, que é uma casa de fragrâncias francesa, que importam as fragrâncias para o Brasil e aqui é produzido na embalagem brasileira, junto com a Firmelich, que também é outra casa de fragrâncias, que é uma das maiores casas de fragrâncias do mundo. A gente também tem a Meg Seguros, que é uma empresa hoje que fica responsável pelos nossos serviços. E o papel dessas empresas, do grupo corporativo em si, é se responsabilizar com a parte operacional. Ou seja, a empresa se responsabiliza em fabricar produto, ter a questão de logística, financeiro, tecnologia, toda a plataforma para você ter acesso, expansão do mercado. Ou seja, a parte operacional é a empresa que se responsabiliza. Aí você pode estar olhando, mas espera aí, tem alguma capacitação, tem algum treinamento? Tem. Aqui a gente tem uma plataforma que é o sistema educativo, a gente faz parte do sistema gigante, onde você vai poder se associar à empresa e por você se associar à empresa você vai ter acesso aos treinamentos. É tipo assim, você comprou uma franquia do McDonald's, já ouviu falar do McDonald's? Você comprou uma franquia do McDonald's, você não pode fazer um hambúrguer do seu jeito. Quando você se associar ao McDonald's, você tem que seguir o sistema para que você aprenda a fazer tudo do jeito certo junto com a sua equipe. No nosso negócio, a gente também tem um sistema educativo, que é onde você vai se associar para você poder aprender. E falando sobre a empresa, hoje a gente tem uma fábrica com mais de 12 mil metros quadrados, fica lá em São Paulo, sendo que além da nossa fábrica, que é responsável pela produção dos nossos produtos, a gente também tem mais de 400 relógias em todo o Brasil. Em todos os estados do Brasil, a gente tem franquia, todos os estados. O que isso quer dizer? Que você não vai depender de correio. Porque imagina, o correio passa 60 dias em greve, o que é que acontece? Me diz aí o que é que acontece. Não acontece nada. Você fica sem trabalhar. E se você fica sem trabalhar, você fica sem ter renda. Você está conhecendo um negócio hoje que além da fábrica que a gente tem gigantesca, você vai ter acesso a essas franquias. Falando sobre a nossa empresa, hoje a nossa empresa, pessoal, a gente tem centenas de produtos. Eles, no segmento de performance, whey protein, BCAA, barra de proteína, a gente também tem energético, água de coco, da linha de nutracosméticos, de nutracêuticos, ômega 3, 6 e 9, cálcio vitamínico, ácido hialurônico, colágeno hidrolisado, óleo de primal e borragem, entendeu? Ômega 3, 6 e 9, Family Life, que é um produto para crescer cabelo, unha, e fortalecer a pele, que é flácida e tal. A gente também tem a linha de higiene pessoal, pasta de dente, desodorante, shampoo, sabonete, condicionador, perfume. Eu vou parar de falar, porque senão eu vou passar uma meia hora falando aqui e meu objetivo não é isso. Eu não quero entrar muito no mérito da empresa, eu gosto de ser bem direto ao ponto. Eu só estou te falando que dentro desse negócio são produtos que você já usa na sua casa, querendo ou não. A diferença é que você paga o dobro do valor por existir aqueles intermediários que eu acabei de citar. Agora imagina você só trocar a sua marca e a partir de agora eu vou ter acesso a isso aqui com desconto. Seria interessante para você economizar 200, 300 reais por mês? Se você pegar esses 200, 300 reais por mês que você economizar na baixa e colocar numa conta, no final do ano você tem o dinheiro de IPVA do carro. No final do ano você tem o dinheiro de material escolar dos seus filhos. No final do ano é uma viagem que você pode fazer em família. Ou seja, só o fato de você economizar e principalmente agora na situação que a gente está, no país em crise, é a vantagem. sendo que aí é que está. Se você indica para as pessoas que você conhece para eles se cadastrarem na plataforma, por eles se cadastrarem e fazer cumprir produtos com recorrência, ou seja, frequentemente você vai ganhar uma comissão. Aí, peraí, quando ele me falou isso eu disse, calma, calma que agora estou começando a entender. Então, quer dizer que só o fato de se cadastrar eu vou economizar, isso exatamente. Além de se cadastrar para economizar se eu indicar para o meu primo, para o meu amigo, para o meu pai, para ele se cadastrar também de tudo que ele comprar pela metade do preço, eu vou ganhar uma porcentagem? Ele disse exatamente. Pessoal, quando eu fiz isso eu fiquei em choque, porque eu parei para perceber e eu cheguei à conclusão que o poder está na rede. Se você parar para analisar, qual o valor que tem uma lâmpada se não existir a rede elétrica? Diz aí. Tem algum valor? Nenhum, não tem utilidade, não serve para nada. A mesma coisa é o nosso negócio, o que eu quero que vocês analisem não é o produto em si, é a forma como ele vai ser distribuído, porque aqui você vai construir um negócio no médio e longo prazo onde você pode ter renda passiva. Eduardo, o que é renda passiva? É uma renda que não depende do seu esforço para ser gerada. Por exemplo, casa de aluguel. Você tem aquele aluguel todo mês, mas espera aí, você só construiu a casa apenas uma vez, como é que você está ganhando todo mês? Por quê? Porque ali é a renda passiva, é a renda recorrente, é uma forma de você ter renda residual. Sendo que para você construir casa de aluguel, para viver de casa de aluguel, você tem que ter dinheiro, que era coisa que eu não tinha. Você está entendendo? Já aqui no nosso negócio, você vai construir uma rede de pessoas para fazer o que elas já fazem, elas só vão trocar marca e a partir de agora vão consumir com os pontos. De tudo que elas consumirem, você ganha um porcentagem. É simples. Sendo que aí é que está. Além disso, você pode comercializar os produtos, você pode vender. E por você vender, você vai ter sempre um centro de lucro. Você tem um exemplo, um perfume. Um exemplo do Empire. O Empire custa R$150,00. Você pega na empresa por R$75,00. Significa que se você vender um perfume, R$75,00 de lucro. Gente, preste atenção no que eu vou falar agora, tá? Para ganhar R$75,00 onde eu trabalhava antes, eu tinha que trabalhar mais de dois dias. Se você pegar um salário mínimo de uma pessoa que trabalha no mercado tradicional e você dividir por 30 dias, dá uma média de 30 e poucos por dia. aqui eu estou dizendo que você tem como fazer isso em meia hora. Nas horas, vagas. Isso, pessoal, vou que me encantou porque eu disse, para aí, na prefeitura, trabalhando. Detalhe, eu não sei se tem alguém aqui que trabalha com prefeitura. Eu era contratado de prefeitura. Eu tinha um contrato. E você sabe quem é contratado de prefeitura e tem um prazo de valor dado de quatro anos. Prefeito perdeu, você também perde a boquinha. É ou não é assim? E eu estou falando isso porque agora no tempo de política, eu estava vendo um monte de gente doida e tal e tudo bem. Despeito. Porque eu já vivi isso também. Mas eu disse, caramba, se eu estivesse na prefeitura cinco anos atrás, hoje em dia, eu estava mais doido do que o prefeito, porque eu sabia que se ele perdesse, eu perdia a gente. Então, assim, eu não queria colocar o meu futuro na mão de outra pessoa. Eu queria assumir a responsabilidade da minha vida. E eu vi que, nesse negócio, nas horas vagas, tem como você ter o equivalente a dois dias de trabalho na pessoa tradicional. Pessoal, se você começa a Alisa, se você ver de um perfum por dia, você tem dois mil reais de lucro no final do mês. Eu não vou falar de dois mil porque eu não entrei para isso, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Quando eu vi o negócio a primeira vez, eu disse, a paz não precisa nem ser isso que você está falando. Se eu conseguir pelo menos de quinhentos a mil reais a mais, esse negócio já vale a pena para mim. E vamos ser bem sinceros, pessoal. Vem comigo. quinhentos reais a mais hoje te ajuda ou te atrapalha? Me diz aí. Quinhentos reais a mais hoje te ajuda ou te atrapalha? Ajuda, Reginaldo. Ajuda, Luana. Quando eu vi o negócio a primeira vez, eu disse, rapaz, quinhentos reais a mais? O que você pode fazer com quinhentos reais a mais? Dá para pagar o colégio do filho com quinhentos reais a mais? Dá para pagar um plano de saúde? Dá para pagar a parcela do carro? Dá para pagar a parcela de uma moto? Ou seja, pessoal, o que eu quero que vocês analisem? O que está em jogo não é isso aqui. Talvez isso aqui não seja o que você sonha, mas com isso aqui você pode conseguir o que você deseja. Eu já vi pessoas iniciarem no negócio para poder pagar a parcela do carro. Eu já vi pessoas iniciarem o negócio para poder pagar um plano de saúde para a mãe. Eu já vi pessoas iniciarem nesse negócio para pagar a parcela da casa, porque trabalhar no mercado tradicional o que ganhar é só para pagar as contas. E eu vi que com esse negócio poderia realizar o sonho da casa própria. Ou seja, o que está sendo mostrado para vocês é um veículo que você pode utilizar para conseguir o que você quer. E foi exatamente isso que eu vi. Porque só o fato de você consumir, pessoal, já é uma vantagem extrema. Está aqui, estou tomando aqui agora. Está vendo? Isso aqui é o chazinho que tem, de frutas vermelhas na empresa. Se eu fosse comprar ele, eu compraria pelo dobro do valor. Como eu sou cadastrado da empresa, eu pego pela metade do preço. Eu pego com desconto, na verdade. Entendeu? Então, um chá como esse me proporciona uma série de benefícios. Eu vou estar aqui. Ele ajuda na questão da retenção de líquido. Eu tenho muita retenção de líquido. Entendeu? Eu tenho uma série de benefícios para quem tem essa questão de cálculo renal e tal. Então, está aqui o produto extremo. Detalhe, estou tomando ele geladinho aqui e, além disso, ganhando dinheiro para fazer isso. Vocês tinham noção? Olha que negócio maravilhoso. Entendeu? Então, assim, sobre o negócio, você vai ter a possibilidade de vender os produtos e ter 100% de lucro. 100% de lucro. Ou mais de até 100% de lucro. Quando eu vi isso, eu me encantei. Sendo que, além disso, Reginaldo, se você puder iniciar o negócio, o que acontece? Ele não gosta de vender, não tem problema, porque o negócio não é só venda. A venda é uma das formas de ganho. Agora, eu quero mostrar para vocês o que ninguém conhece, que é o jogo por trás do jogo. Vamos lá que você se cadastrou só para você consumir. E por você ter se cadastrado para você consumir, vamos dizer que você iniciou o negócio hoje e você indicou o João e Maria para eles também consumirem. Está a dizer, João, é o seguinte, estou me cadastrando nessa empresa aqui, estou comprando pela metade do preço as coisas aqui para casa. Ah, bacana, eu quero cadastrar também para consumir. Você cadastra a pessoa sendo que aí é quitada e tudo que ela comprar tudo é uma porcentagem. Vamos lá que você iniciou o negócio hoje e você indicou dois amigos com o Kumutop. Eles fizeram um cadastro e uma compra de produtos inicial. Por eles terem feito isso, a empresa entendeu que quem fez a propaganda, quem fez a divulgação, quem fez a propaganda boca a boca, foi quem? Foi você ou foi Neymar? Foi você. Porque, pessoal, pelo amor de Deus, é algo que você já faz, a diferença é que você não ganha nada por isso. Para para pensar comigo, Neymar, você já acha que Neymar anda de gol? Claro que não, mas ele ganha milhões para fazer uma propaganda ali fingindo que está, que tem um gol, que não tem. Para quê? Para você achar que quando está dirigindo o gol, você é Neymar e não é isso. Ou seja, a propaganda ali é para isso. Aqui, você vai fazer a propaganda do negócio que você está usando é diferente. o que a empresa faz? Por que a empresa não passa na Globo? Por que a empresa não passa na mídia? Porque ela deixa de investir na mídia para pagar bem a você para que você faça a propaganda boca a boca. Então, para você iniciar no negócio e você indicar dois amigos, você tem R$550,00 de comissão. Você não quer ir quitar. R$550,00, se você ensina esses dois amigos a também trazer dois novos sócios para comprar com desconto na empresa, eles vão ter R$550,00 de comissão e você já tem uma média de R$900,00 de ganho. Agora, olha o poder da rede, olha o poder da exponencialidade. Se você repete essa mesma ação por seis vezes, no seu sexto nível, no seu sétimo nível, você tem um grupo de R$250,00. R$250,00. R$250,00 R$250,00 fazendo o quê? Consumindo produto. E toda vez que essas pessoas consomem produto, gera lucro para a empresa, parte do lucro a empresa te paga uma comissão de 10%. Quando o meu chá acaba, o que eu faço? Compro outro. Quando o meu perfume acaba, o que eu faço? Compro outro. Quando o meu shampoo acaba, o meu desodorante, o meu sabonete, compro outro. Eu estou te mostrando um negócio, amigo, ou eu estou te mostrando um negócio, amigo, que você vai comprar hoje e você não vai comprar amanhã. É um negócio que tem recorrência. Então, todas as vezes que as pessoas do seu grupo comprarem produto na empresa, você vai ganhar uma porcentagem de 10%. Eu me encantei quando eu vi isso aqui, pessoal. Para você ter noção, eu fiz uma cirurgia no rosto faz dois meses. Eu passei mais de um mês sem trabalhar. E no mês que eu passei sem trabalhar foi o mês que o meu negócio mais cresceu. Por quê? Porque eu tenho cinco anos de empresa e nesses cinco anos eu já construí uma equipe, com a organização que independente de eu estar trabalhando ou não, o negócio já roda assim. Ou seja, imagina no mais de longo prazo daqui a dois anos você construir um negócio que é como se você tivesse uma rede de franquias. É exatamente isso que está sendo mostrado para você. Porque isso acontecendo você vai ter um negócio que é para a tua vida. E o melhor de tudo é vitalício hereditário. Eu estou construindo um negócio hoje que eu sei que os meus filhos e os meus netos vão poder usufruir. Vocês estão entendendo? Então, o bacana do negócio é isso. É a forma como é distribuído isso aqui, o produto em si. E, ó, falando da empresa, a gente tem um plano de carreira que conforme você vai trabalhando você vai sendo reconhecido. Aqui a gente tem vários exemplos de pessoas que estão graduadas na empresa. Tem o exemplo de Luzia que fechou o Prata aí mês passado, atingiu a graduação de Prata, ela que é formada em administração. Além de ser formada em administração, Luzia desenvolve um negócio junto com a gente, trabalhava no mercado tradicional, começou nesse negócio com as horas vagas atingiu a graduação de Prata. Entendeu? Desenvolvendo o negócio aí já tem um grande resultado. Detalhe, um Prata ganha média de quê, Edu? Um Prata ganha média de 700 reais de comissão. Tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, mas aí, além disso, ela teve um faturamento altíssimo. Pra você ter noção, pessoal, por isso que eu digo, não é você ser o melhor, é você encontrar pessoas melhores do que eu. Luzia é uma pessoa que me ensina a vender, porque eu não sei. Entendeu? Ela faturou muito mais do que eu. Por isso que eu digo, nesse negócio, pessoal, que me encanta isso, Edu, eu preciso ser o melhor? Não, você precisa encontrar os melhores. E hoje eu posso afirmar pra vocês, aqui nessa sala tem pessoas muito melhores do que eu. Luzia mesmo é uma delas. Falando de vendas, dá um raso. Entendeu? Então, assim, depois você chega à graduação de ouro, na graduação de ouro, no movimento alinhão, média de 1.500 reais como ouro. Minha amiga Cris está aqui presente, lá de Olinda, no Pernambuco, está aqui presente também. Aí na graduação de ouro, média de ganho de ouro, hoje é de 1.400 reais como ouro. Depois você trabalha um pouco mais, chega a Safira. E aí você vai trabalhando e você vai crescendo, vai trabalhando e vai crescendo. O bacana do projeto é isso, é que conforme você vai trabalhando, você vai crescendo e você vai sendo reconhecido. No mais de longo prazo, aí você já começa a ter reconhecimentos mais surreais, eu posso até dizer assim, porque eu nunca sonhei estar num lugar desse. Essa foto foi agora em março, desse ano, março de 2020. Fui para o cruzeiro da empresa, tudo pago, nunca imaginei estar viajando para um lugar desse, tudo fretado. Essa viagem aqui foi incrível, eu já fiz quatro viagens para o cruzeiro. Além disso, bati duplo diamante, quando bati duplo diamante, fui para Cancún, no México. Olha que incrível. Nunca imaginei, detalhe, pessoal, nunca na minha vida que eu sonhei nadar com golfinho. E aí bati duplo diamante, está aí, estava em Cancún, no México, nadando com golfinho. Eduardo, você sabe falar espanhol? Não sei, mas eu fui. Não precisa saber, você só vai. Eu não preciso saber, tem quem fala comigo, tem gente traduzindo lá, não entende. O que é que ela falou? Você falou, ah, vou entender agora. Era assim, entendeu? E assim, pessoal, eu estou falando isso, porque tem gente que conversa comigo hoje, caramba. Edu, você entrou nesse negócio para isso? Claro que não, minha gente. Primeira vez que eu vi o negócio, eu achei isso aqui muito fora da minha realidade. Eu disse, ah, isso aqui pode até ser verdade, mas para mim, não. Oxe, eu passo o mês todo para ganhar 900 contas, isso aí é muita conversa boa, para ser verdade. Mas eu vim nesse negócio, pessoal, que 500 reais a mais me ajudaria. E assim, eu não entrei para ganhar viagem internacional, não é nada do tipo, eu entrei no negócio para ganhar 500 reais a mais. E assim, o que eu acho bacana na empresa é que aqui a gente tem um sistema educacional. Gente, há cinco anos atrás, eu não apresentava trabalho nem faculdade. Eu era uma pessoa totalmente travada, eu era introvertido, eu era aquela pessoa que só segurava a cartolina. E quando segurava, ainda parecia que eu estou com a corrução. Quem me conhece sabe que até hoje eu já tremo por vida. Imagina o meu rosto. Aí, meu amigo, parecia... Você não tem noção, não. Entendeu? Então, assim, aqui a gente tem um sistema de treinamento que vai poder te capacitar. Pessoal, muito maior do que qualquer ganho que eu tive financeiro. Entendeu? Eu não vou nem estar falando de ganho, até porque isso aqui não interessa. Mas o que eu quero que vocês olhem é só uma coisa. Muito maior do que qualquer ganho financeiro que eu tive, muito maior do que qualquer ganho de conquista, premiações, que eu já conquistei, carro próprio, essa série de coisas, foi a pessoa que eu me tornei. É um garoto de 23 anos de idade, hoje, que quando iniciou esse negócio tinha 17 para 18 anos, e que nunca trabalhou com carteira assinada para ninguém, não tem formação acadêmica, não tem experiência nenhuma no mercado tradicional. E eu me tornei outra pessoa através do sistema educativo. Por isso que eu digo que esse negócio é mágico, porque o que eu aprendi aqui em cinco anos eu não aprenderei em dez faculdades no tradicional. Estão entendendo? Então, assim, no projeto, para você começar a empreender, caramba, para você começar a empreender no mercado tradicional, o investimento é muito alto. muito alto. Só para você ter noção, no mercado tradicional para você começar a empreender, na baixa, na baixa, você tem que investir uma média de 10 mil reais. Eu vou citar o exemplo da loja de roupa da minha mãe. Minha mãe, ela tem uma loja de roupa aqui em Caruaru, na cidade que eu moro, que só para ela abrir a loja foi 60 mil reais. Sendo que, além do investimento alto que ela fez, ela tem um monte de custo fixo todos os meses, que é o quê? Aluguel. É ou não é assim? Funcionário, contador, água, energia, que independente dela estar trabalhando ou não, ela tinha que pagar. Aí eu lhe pergunto, no momento como esse de pandemia, que muitos negócios tiveram que fechar, como é que esses custos fixos foram pagos? então o que é que acontece? Por isso que muito negócio fechou. E a gente sabe, pessoal, que estão aí cogitando, não sei no estado de vocês, na cidade de vocês, mas pelo menos aqui em Caruaru, na região, já estão cogitando até fechar de novo. Não, os casos estão aumentando, acho que vai fechar. E se fechar? Eu não fico feliz com isso, porque eu sei que tem muita gente que precisa, que depende, mas ao mesmo tempo que eu vejo isso acontecendo, eu dou graças a Deus por ter um negócio na minha mão que me proporciona trabalhar, inclusive, a partir de casa. hoje tu tá conhecendo um negócio que tu pode trabalhar a partir da tua casa. Entendeu? Tu não tem que estar abrindo comércio nem nada do tipo. Através da tua casa tu consegue trabalhar pela internet. Tá aqui, eu tô na minha casa sexta-feira, tu tá na tua casa e a gente tá conversando como se tivesse todo mundo junto na sala. A única diferença é que é online. Entendeu? Então assim, tem um ditado, pessoal, que diz o seguinte, cabe o posto enquanto você ainda não sente sede. Sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas, elas esperam a situação piorar para poder fazer alguma coisa diferente. é tipo assim, ah, Edu, não fechou ainda não, mas se fechar eu vou buscar fazer alguma coisa diferente. Caramba, por que não faz antes? Por que esperar a situação piorar se você pode começar a se antecipar e fazer antes? Pessoal, quando você começa a cavar o poço, quando você tá com sede é mais difícil. Por quê? Porque dói mais, as contas atrasam. Então, você tem que se antecipar. E hoje você tá conhecendo um projeto que você pode ir na contramão da crise sem ter que investir 60 mil reais. sem ter que ter custo fixo. A única coisa que você precisa fazer aqui para começar é o seguinte, é fazer um cadastro com a pessoa que te convidou. O cadastro, ele custa 99 reais. Já vê ali o Embare, vê o GeoRedutor, vê os produtos ali que já dá o dobro do valor, certo? 90, pessoal, menos de 100 reais para você começar. Depois que você comprou o seu kit de negócio, você vai escolher um dos combos. Hoje a gente tem, hoje vou falar de duas opções hoje. O Plus e o Top. o Plus, você vai investir ali mil reais e você vai pegar uma média de 1.570 de produtos. Isso quer dizer que na primeira compra você já ganhou 500 reais de lucro, certo? Na primeira compra. A partir da segunda compra em diante, tudo pelo metade do preço. Esse como o Plus, você vai ter ali a possibilidade de dividir em cinco vezes sem juros no cartão. Fica cinco parcelas de 219. Esse como o Plus aqui, você vai ter uma média de 500 reais de lucro na primeira compra, começa com 700 pontos, sendo que ele é um intermediário. Eu aconselho você a entrar com o que eu entrei. Qual foi o combo que você entrou, Eduardo? Eu entrei com o Combo Top. Porque o Combo Top, você vai pegar 3.650 de produtos. Na primeira compra você já tem 1.500 de lucro. Sendo que você não vai investir 3.600, você só vai investir 2.200. Ou seja, você vai investir 2.200. Na hora, você já sai com 3.650 de produtos. Ou seja, você já ganhou 1.500 aí. Só na primeira compra. A partir da segunda compra em diante, pega pela metade, vende pelo dobro. Pega pela metade, vende pelo dobro. Esse Combo Top aqui, você pode dividir essa semana, a gente está com promoção esse mês, que se encerra agora nesse final de semana, que está dividido em 8 vezes sem juros. Dividido em 8 vezes sem juros, fica a parcela de 275 reais. Vou mostrar o exemplo do Empire, que é esse perfume cinza que está aqui na foto. Para você pagar a parcela do cartão, você precisa vender 2 Empire para não ter que tirar 1 real do teu bolso. Porque 2 Empire, cada um é 150. Então, no caso, vendendo 2 dá 300. Você vender 2, você paga a parcela, você não tira 1 real do teu bolso. Pessoal, quando eu vi esse negócio a primeira vez, eu fiquei encantado, porque imagina, tu tem essa série de benefícios e, além disso, tu não tem que investir 1 real do teu bolso. Que é uma coisa eu pegar ali, tem que investir 1 mil reais só para começar. Outra coisa é para tu começar a tu fazer uma compra de produtos, que, além de tudo, pode dividir no cartão. Ou seja, você não vai tirar dinheiro do seu bolso, porque passando no cartão, você está com a mercadoria na mão, mas você tem um prazo para pagar aquilo ali. E você vai pagar com o quê? Com o dinheiro do próprio negócio. Entendeu? Quando eu fui começando esse negócio, pessoal, eu não tinha dinheiro para começar e nem tinha cartão. Mas eu entendi que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Eu poderia ter dito que eu não vou entrar porque eu não tenho dinheiro, mas sabe o que eu falei? Eu vou entrar justamente porque eu não tenho dinheiro. Eu trabalhei até hoje e não consegui, não vai ser agora, daqui para frente, só porque eu quero que eu vou conseguir. Então, por isso mesmo que eu tenho que entrar. Quando eu entrei nesse negócio, eu entrei por conta da minha família. Essas pessoas aqui, minha mãe, meu pai e meu irmão. Foi por eles que eu decidi fazer esse negócio. Há cinco anos atrás, gente, a gente vinha passando por uma situação financeira complicada. Meus pais estavam passando por um deserto financeiramente e eu comecei nesse negócio porque eu vi aqui a solução dos nossos problemas. Sabe aquela cordinha no fundo do poço? Pronto. Foi assim que eu vi com essa oportunidade de negócio. A gente estava no fundo do poço e eu vi que com esse negócio a gente poderia mudar a nossa realidade. Comecei nesse negócio e eu não tenho dinheiro nem para começar com o kit de negócio. Tive que armar e emprestar. Arrumei dois cartões emprestados, arrumei o restante de dinheiro e comecei. Cinco anos se passaram. Há dois meses atrás, eu realizei meu sonho de comprar meu primeiro carro importado à vista. Então, o que você quer dizer com isso, Eduardo? Pessoal, estou falando isso aqui e não é para estar me mostrando nem nada, não. Pelo amor de Deus, eu não preciso disso. Eu só estou mostrando isso aqui para você, para você entender uma coisa. Não é a tua condição que determina o teu futuro. É a tua decisão. Há cinco anos atrás, eu não tinha dinheiro nem de começar meu negócio. Eu tive que armar e emprestado. Mas eu vi que com esse negócio, eu poderia justamente realizar o que eu queria. Então, entenda. Não é se você tem ou não. É se você vai continuar do jeito que está, se você vai continuar sem ter. E o que vai determinar isso é a tua decisão, é o que você está fazendo. Então, de verdade, se o que eu falei fez sentido aqui hoje, toma a tua decisão, conversa com a pessoa que te convidou e vamos embora trabalhar juntos. Hoje você está conhecendo um projeto que não só você pode mudar de vida, que não só você pode ter uma renda extra, como também vocês podem contribuir na vida de outras pessoas. E eu estou falando isso, pessoal, porque para mim não tem coisa mais gratificante do que eu ver pessoas que no começo estavam inseguras e eu não sei se eu ia entrar e disser. Hoje me ligando e dizendo, Edu, obrigado. Obrigado, porque se não fosse você que tivesse insistido, se não fosse você que tivesse acreditado, talvez eu não teria entrado nesse negócio. E eu estou falando isso, pessoal, porque talvez o que está acontecendo é a pessoa que está te chamando e ela está assim com você também. Eu estou dizendo isso porque se não fosse o cara que tivesse acreditado em mim há cinco anos atrás, hoje eu não estava aqui. Entendeu? Há cinco anos atrás, eu achei que ele estava me chamando porque ele queria tirar vantagem em cima de mim, sabe? Ele me mostrando que eu nem quer ganhar em cima de mim, na minha cabeça, não falei ainda. Mas depois eu parei para pensar e cheguei à conclusão que se eu não entrar só quem ia perder era eu. Porque independente de eu entrar ou não, a empresa ia continuar crescendo e ele ia continuar crescendo. Agora, e eu? Como é que vai estar a minha vida? Na boa, pessoal, se você quer ter um Réveillon melhor, se você quer ter um Natal melhor, você não tem que tomar a decisão, não é dia 31 na praia lá pulando as sete ondinhas. Você tem que tomar a decisão agora. Agora, ainda dá tempo de você fazer com que 2020 seja o melhor ano da tua vida. Para muitos, vai ficar marcado com o pior ano da vida. Mas, para você, ainda dá tempo de você tomar a decisão agora e no ano de 2020, vou dizer, foi o ano de 2020 que eu tomei a decisão de mudar a minha vida e a vida da minha família. Então, pessoal, na boa, se o que eu falei fez sentido hoje, toma a tua decisão, vamos embora trabalhar junto, faz o cadastro agora com a pessoa que te convidou, já vê a possibilidade de como fazer para pegar teu combo. Ah, Edu, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cartão. Fale com a pessoa que te convidou que ela tem a solução. Te garanto isso. O que está em jogo, de verdade, eu sempre digo isso, quando você toma a decisão, tudo conspira a favor. Não quero saber se você tem ou não. O questão é, você está decidido, quer mudar a tua realidade? Quero, então pronto, vamos embora trabalhar junto. Isso aí é condição ou de menos. É o que eu falei, não é condição, é decisão. Nota isso, não seja movido por condição, seja movido por decisão. foi exatamente isso que eu vi há cinco anos atrás. Então, é isso. Que Deus abençoe vocês. Ótimo final de semana desde já, tá? Converse agora com a pessoa que te convidou. Ótima sexta-feira para todo mundo. Beijo no coração de todos e gratidão. Parabéns a você que ficou até agora e parabéns para você que se permitiu conhecer uma nova oportunidade de negócio que você, com essa oportunidade, pode fazer do limão a limonada. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.